Depois de dois anos, este bazar vai marcar o retorno dos eventos da unidade escolar da APAI. A associação recebeu da Receita Federal dezenas de casacos, perfumes, celulares, brinquedos, entre outros produtos que serão vendidos a preços acessíveis. Através de cartão de crédito, parcelado, débito e dinheiro. Pix não. Pix não. O bazar está marcado para acontecer nesta sexta-feira, dia 3 de junho, a partir das 8 horas da manhã até as 4 e meia da tarde, sem intervalo para o almoço. A APAI Unidade Escolar fica na Avenida Joana d'Arc, 1450 Vila Santa Branca, na região dos Pioneiros. Favorece bem a instituição, né? Em questão de suplementos, materiais, diversos, tudo o que a escola necessita para levar as atividades adiante.